O que é a primeira idade? O que é a primeira idade? Amiga, espetito! Voltando! Opa! O que é a primeira idade? Nossa! O que é a primeira idade? É a primeira idade! O que é a primeira idade? O que é a primeira idade? O que é a primeira idade? A primeira idade?